Giggere, 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 Giggere Jax Music Todo o estilo é do mano mas não tem Põe Nike no shoes e no móvil E o cabelo na regra também Os damas me fogem mas não querem Mãe G-Pack, Frozen Baby, Diddy, Bob, Diddy, Boo, Diddy, Bee Tripping, Frozen Entro na festa, a minha cara é o convite Chora e diz se me esquece Pra pensar que ele é quem Faz os drips, a minha calça é bom, mãe Quero seu brilho pra ti, mãe, não tem Posso uma mano, não pago views Tô com reto de Nike no shoes Tô com tinta no corpo, com Sprite no corpo Distante daqui anos luz A minha bitch É a mimada do olho que ela quer de mim Atrás daquele money tipo Moçambique Caso a voz do puto é fácil eu pago o fit É minha gravy Eu só como o seu xixi foi da nanny Sou gostosa sem piratas no IP Sem mil não dei compra um novo tênis Eu tô no banco de trás com a her Pena deus a nave canta off a skirt Se eu não tô no fundo ela te esquecer Você nem me apanha um tono top floor Caso o estilo do mano mas não tem Pus Nike no shoes e no movimento E o cabelo na régua também Os dames me fogem mas I'm not getting My trip é Frozen Bibbidi Bobbidi Bobbidi Be Trippin Frozen Entro na festa a minha cara é convite Os fogo na machine Paris já não aguenta mais promete assim Faca pra carteira money tá Nike Força letras é simulações do sim A usar conto e nega eu não aceito Ele transpira falência Retira minha insolência Me serve os bens na violência Elipse on S é potência Quero é potência Tão carteira em que tem sobrevivência Puto do rap a voos dar na cabeça Rádio não quero aceitar minhas ofensas Então com licença The weekend up in this bitch Nesse jogo eu já sou atipo e pepatipe Amo Juicy nunca sabe tu Patrick Manifei antes do show Tipo que fizeram leak Cabo 4 é click com apenas um click Sempre lit minha cara já nem fez ser convite Depois do show quero aberem bugir no camarim Será pipidi bapidi bopidi bicho Andai si passa assim sempre clean Videoclipo chove trip Por isso todo moleque se ofende As que fingiam que não nos conhecem Hoje querem no chupar tipo candy